Matheus, eu acho que assim, é bom a gente contextualizar, né? Muita gente, muitas pessoas às vezes tão se perguntando, ah, mas como assim o jogo do Cruzeiro adiado? Eh adiado nem por conta de uma questão especificamente do Cruzeiro, mas que a gente tá vendo, acompanhando lá no Rio Grande do Sul, né, cara? Uma chuva assim, sem precedentes, é pior até que a do ano passado, que devastou o estado e a CBF, né? Botou a mão na consciência e resolveu adiar os jogos dos gaúchos, então, por isso não teremos o Cruzeiro e Inter, né? Exatamente, Cruzeiro até ganha um tempo maior de preparação, né? Já pra enfrentar o Alianza na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana, situação muito complicada no Rio Grande do Sul, Rafa, eu vi os números atualizados agora há pouco, vinte e quatro pessoas pelo menos já morreram, vinte e uma estão desaparecidas e mais de quatorze mil desabrigadas ou desalojadas, portanto, a CBF adiando todas as partidas envolvendo clubes gaúchos, seja como visitante ou como mandante, nas séries A, C e D, não tem gaúcho na série B do Campeonato Brasileiro, jogo entre Cruzeiro e Internacional, portanto, por enquanto, sem uma data definida, daqui a pouco a gente até passa a situação dos torcedores, né, que compraram ingressos e estão aguardando aí uma decisão do Cruzeiro quanto a como proceder, porque muitos bilhetes já foram vendidos para essa partida, mas Rafa, hoje foi um dia de notícia ruim na toca da Raposa 2, o Cruzeiro perdendo um jogador importante nessa temporada, Matheus Vital, não é titular absoluto, mas tem sido bastante utilizado, já entrou em campo em treze partidas nesta temporada, sete como titular, seis como reserva, deu dois gols, fez dois gols, deu uma assistência e teve diagnosticado uma lesão no ombro direito, no jogo contra o Vitória do fim de semana, lá no Mineirão, no segundo tempo a gente já viu que houve um deslocamento do ombro, né, precisou entrar em campo o departamento médico do Cruzeiro pra fazer o atendimento ao jogador, até com o auxílio de um médico do Vitória pra colocar o ombro no lugar, agora esse exame confirmando a necessidade de uma cirurgia que vai ser realizada nos próximos dias aqui em Belo Horizonte, pelo médico do Cruzeiro doutor Sérgio Campolina, não há previsão de retorno do Matheus Vital, lembrando Rafa, que no ano passado ele já havia tido um problema no ombro, uma luchação, não precisou ser operado, mas desfalcou o Cruzeiro naquela oportunidade em um jogo do campeonato brasileiro. Foi feio demais, viu? Nó bicho, e o tal do problema no ombro, cara, cê não parar pra fazer a cirurgia, pra amarrar o ombro no lugar, volta e meia, mas saiu do lugar, cara. Olha, é, na a situação contra o Vitória, ele, ele tava dividindo uma bola sozinho, só, nem dividindo, ele tava dominando uma bola. Sim. Ele se contundiu, só o ombro saiu do lugar, e ele, e cê via no rosto dele, a gente tava lá fazendo jogo, eu, Léo, aí cê via no rosto dele a a dor que ele tava, e ele começou a fazer assim pro banco com a outra mão, chamando, que a mão não mexia, né? O braço não mexia. Vieram, veio o médico do cruzeiro, fisioterapeuta, como Matheus disse, o médico do Vitória também, e eles começaram a colocar uma toalha embaixo, começaram a puxar os três. É. Nossa senhora, eu tava em frente, assim, eu, 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 doeu em mim por ele, viu? Vou te falar que ali o negócio foi feito. Alguém já deslocou o ombro de vocês? Não, eu só tive uma luxação. O meu avô deslocou uma vez, ele caiu de uma escada e deslocou, e ele só foi melhorar quando fez a cirurgia pra amarrar o ombro no lugar. O meu ombro, ele desloca e volta. Nossa Deus. Eu tenho esse negócio, mas você colocar a mão aqui, cê sente, ele sai do lugar e volta, mas não dói, porque eu já tô acostumado, né? Cara. Mas eu, eu conheço uma pessoa muito próxima que operou o ombro e olha, a recuperação é punk rock. É punk mesmo. Não é fácil, não. Véi Jacó sofreu, viu? Cê tá doido. Enfim, melhoras aí pro Vital, agora perde quanto o Cruzeiro com esse período sem o Vital, hein, Léo Gustavo? Ué, ele vai perder um jogador que tem sido muito utilizado pelo seu técnico, né? E é um jogador que que pode atuar ali aberto como até um homem de velocidade ou como armador, então vai vai perder um jogador. Pode não ser o Maradona e tal, mas é um jogador que o Cruzeiro tem à disposição nesse momento, então desfalque. Mas por outro lado, pode abrir aí uma vaga pra alguém que não tava jogando, mostrar se o futebol, se houver necessidade, né? É, e agora com o Fernando Seabra vai ter mais tempo, né, pra treinar o time, pra pra escolher justamente, né? Porque já tem um, teve uma semana aí, né? Essa semana de Copa do Brasil. E agora vai ter mais uma uma semana não, porque o Cruzeiro joga no meio da semana que vem pela Sul-Americana, mas não vai ter jogo sábado, né? Então vai ter mais tempo pra escolher aí, né? Pra pra arrumar alguém. Ele não vinha sendo tão utilizado como titular, né? Ele era o Matheus Vital. E e convenhamos também, ele tem entrado assim, momentos, ele tem tido momentos. Lampejos. Lampejos e tal. É, eu, assim, pra você ver, né? Ano passado, o Pepa considerava ele um jogador de velocidade pelo lado. E o lado preferido dele jogar, acho que é o esquerdo. É. Aí, veio o Larcamon. Com o Larcamon, ele praticamente jogava mais pela direita, né? Ali. Flutuando. É. É. Flutuando. E com o Seabra, me parece que com o Seabra, o Seabra o considera um armador. Sim. Que eu acho que é o que ele é, né? É. Bom, no Vasco ele era mais um atacante, né? Aí eu concordo com o Fernando Seabra, se for pra escalá-lo, é como um armador, né? Como complementando o meio de campo ali ao lado do Matheus Pereira. Do Matheus Pereira. Você vai e você faz o time com dois armadores. E agora, qual é o outro armador que o Cruzeiro tem? Interrogação, né? Pois é, né? Pois é. O o o o Cifuentes, ele faz um pouco essa função. Ele ainda, o Cifuentes tá meio deslocado do 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 mapa ainda, né? Ele tá começando, mas ele faz um pouco essa função aí, ele poderia ser utilizado. Vamos ver, né? O Cifuentes que muita gente pede ele pra começar como titular e tudo mais, aliás, é o que mais a torcida tem pedido aí, são alguns mudanças nesse time que, vamos ver, né? Depois ganhou do Vitória, vê se o Cruzeiro engrena novamente aí na temporada dois mil e vinte e quatro. Voltando contigo, Matheus, então essa preparação um pouquinho maior, ganhou aí mais tempo pra preparar a equipe, o Seabra, pro jogo da Sul-Americana, esse jogo só na semana que vem e tem movimentação também no, não falo nos bastidores, mas também na parte da direção, porque parece que o Pelaipe já tá em Belo Horizonte, né? Exatamente, ele desembarcou nesta tarde, no início da tarde, no aeroporto de Confins, ainda não foi anunciado oficialmente, deixa eu dar um F cinco aqui, realmente, ainda não foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, mas isso deve acontecer nas próximas horas, o mais tardar amanhã, Paulo Pelaipe, que chega ao Cruzeiro pra assumir a diretoria de futebol, que foi deixada pelo Pedro Martins, que já chegou lá ao Vasco, né? O Pedro, inclusive, saiu um pouco antes de a venda do Cruzeiro ser oficializada, certamente já tinha informação, né? De que a negociação estava em andamento. É, muitas mudanças, né? No departamento de futebol, Rafa, o Alexandre Matos já chegou por aí, o Pelaipe vai ficar abaixo dele na hierarquia do Cruzeiro, o Matos sendo uma espécie de CEO do futebol, CEO do futebol do Cruzeiro, o Pelaipe como diretor de futebol tem a expectativa também da chegada do Edu Dracena para o próximo sábado, Dracena sendo diretor técnico, né? Era a função exercida pelo Paulo Autuori, só que na prática parece que vai ser um pouco diferente, o Edu Dracena atuando mais como um gerente de futebol, fazendo elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria. O Pelaipe tem passagens importantes pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Botafogo, inclusive era diretor do Flamengo naquela campanha de dois mil e dezenove em que o Urubu foi campeão da Copa Libertadores, campeão brasileiro também, meu caro Rafa Leal. É, nome que tem aí história no futebol, né? Certamente tem um peso e o Pedrinho já se cercando de algumas pessoas, né? Que são pessoas que provavelmente ele admira, que gosta e que são de confiança dele, né, Lélio? É, o Paulo Pelaipe certamente foi uma indicação do Alexandre Matos, né? O Edu Dracena, que foi capitão do Cruzeiro e tudo mais, ele também pode ser ali, ó, uma indicação do 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 Pedro Lourenço, pode ser, né? É, mas de qualquer maneira o Edu Dracena não é aventureiro, ele já vem exercendo uma função diretiva no futebol há muito tempo e principalmente no Santos, né? Onde ele ficou por mais tempo, mas a gente tinha dúvida, né, Seabra, se o cargo seria extinto ou não do Paulo Autuori, mas aí o Matheus fala que ele vai ser tipo um gerente, a gente esperava que fosse mais ou menos como Paulo Autuori, fazendo avaliação dos treinadores, uma coisa assim, né? São, são experiências diferentes, né? O Paulo Autuori era, era técnico, né? É. E aí quando precisava, por exemplo, igual como precisou, né, no final do ano passado, pô, o cara aí, ó, ele ficou lá fazendo uma dobradinha com o Fernando Seabra. Não acho que o Edu Dracena vai fazer isso, né? Eu acho que não é muita dele, não, não sei se ele tá pensando nisso, mas pelo menos no Palmeiras e no Santos, ele atuou mais como um executivo, um gerente, como ele vai ser agora, não vai ter esse, esse cara pra, se o Cruzeiro precisar de uma dobradinha, como fez o Paulo Autuori com o Fernando Seabra hoje, eu acho que não tem. Mas a principal ação, no meu ponto de vista, do Pedro Lourenço até aqui, é, foi ele ter mantido o Gabriel Lima. Lima. Será que o Gabriel Lima vai permanecer? Não, eu acho que vai, que, porque deve ter sido um acordo dele com o Ronaldo. Então, ele é o camarada que tá por dentro ali da, da, né? Das contas, do seu quê, dos, do, dos acordos e tudo mais. Então, essa ação, ela foi, eu acho que, que foi a principal até aqui. Porque você vai, o Alexandre Matos já era meio que, né? O Alexandre Matos é o cara do futebol, é o cara que domina a coisa toda do futebol. Agora, pelo, pelas palavras que foram usadas ali na coletiva, né? Na, naquela troca de, de gestão ali do Ronaldo pro, pro Pedrinho, eu, eu não senti muita, beleza, eu vi o Pedrinho falando bem do Gabriel e tal, mas não senti ele com essa coisa que vai ficar, não. Parece que é uma coisa meio interina, assim, ó, ele vai, vai participar do, da, da, da troca, né? Da transição e tal. Não sei, vamos ver. Eu acho que o Gabriel Lima é um cara que conhece o Cruzeiro, tá lá já, conhece muito de SAF, acho que seria interessante ele permanecer, mas não sei, vamos ver. É, o Dracena, né? Carreira vitoriosa, não precisa nem falar, agora será que tem impulso firme? Como é que deve ser o Dracena? Eu acho que, é, Matheus, agora foi. O Lélio até falou dessa experiência do Dracena fora de campo, né? Ele aposentou em 2019 no Palmeiras e foi assessor técnico no Palmeiras e depois contratado como diretor executivo do Santos, né? Foi o último trabalho dele, é, nos bastidores. Vai chegar no próximo sábado, dia em que já vai ter contato inicial com os jogadores, com a comissão técnica e o Dracena, tô até aqui com o histórico dele, ele passou pelo Cruzeiro de 2003 a 2006, foi campeão, portanto, da Tríplice-Coroa, né? Oi? É, ele era um jogador importante aí com, com a camisa do Cruzeiro, Edu Dracena, que é natural de Dracena, no interior de São Paulo, tem 42 anos, iniciou a carreira no Guarani de Campinas, 1995, e passagens por Olimpiakos da Grécia, Palmeiras, Santos, Fenerbahce da Turquia, pois é, tem uma carreira muito longa já o Edu Dracena e agora, no início não, né? Cinco anos já nessa área de gestão do futebol. Ele veio pra cá junto com o Martinez Legítimo, viu? É, não é aquele do, da, da dúvida do nome, não? É, não, nenhuma dúvida, Luiz Fernando Martinez. Luiz Fernando Martinez, aqui, veio do Guarani, inclusive. Exatamente, os dois vieram de lá, do Bugre Campineiro. Boa! E pelo menos por enquanto, permanecem no Cruzeiro o CEO, Gabriel Lima, o diretor de comunicação, Vitor Rios, a diretora do futebol feminino, a Kim Saito, e o técnico, Fernando Seabra. Queria até ouvir o Samuel Venâncio a respeito dessas mudanças do departamento de futebol do Cruzeiro e também da situação do Matheus Vital, né, Samuel? Que a gente comentou um pouco mais cedo, quanto que o Cruzeiro perde sem o Matheus Vital, que será desfalque nos próximos jogos, nos próximos jogos. Boa tarde, Samuca. Fala aí, Matheus. Boa tarde, boa tarde pra quem nos acompanha aqui em o Tempo Esportes. Essas mudanças no futebol, a gente já imaginava, né? O Alexandre, obviamente, vai ter ali as pessoas que ele confia pra tocar o departamento. Então, já chegou o Paulo Pelaipe, no final de semana, chegou o Edu Dracena. Vamos ver se vem mais alguém aí pra esse departamento de futebol. E, aos poucos, eles vão acompanhando também tudo que acontece no dia a dia. Eu concordo com o Lélio, essa presença do Gabriel Lima, eu acho que é muito importante, como um CEO, aí na parte administrativa, né, o Alexandre cuidando do futebol, e na parte administrativa, o Gabriel, pra seguir com esse compromisso que o Cruzeiro vem tendo, de honrar todas as suas contas, tem a recuperação judicial, que é um processo muito importante, e, claro, tendo o aporte ali do Pedro Lourenço, um aporte além do que o Cruzeiro tem no momento de orçamento, pra aí sim fazer as contratações no mercado e buscar peças aí pontuais na janela do meio do ano. Sobre o Matheus Vital, ele entrou bem nos últimos jogos, contra o União Lacalheira, não gostei da atuação dele, contra o Fortaleza entrou muito bem, e acaba agora entrando pro departamento médico, né, vai ficar um tempo aí afastado, por causa dessa cirurgia no ombro. Eu acho que ele vinha crescendo, mas longe ainda de se ter uma lamentação absurda, claro que é triste porque ninguém gosta de se machucar, né, de se lesionar, mas quem sabe, com essa ausência do Matheus Vital, possa abrir aí uma chance pra retorno do Japa, pro jovem Vitinho ganhar uma oportunidade, enfim, pra outros jogadores receberem aí uma chance com o técnico Fernando Seabra. Mas desses aí, Samuel, quem é o armador? É o Vitinho, né? Porque o Japa é mais... O Vitinho, sim. É mais volante, né? É, o Japa pode ser um terceiro homem do meio ali pela... na trinca, né? Ele pode, por exemplo, vamos pegar o último jogo aí que o Seabra escalou Lucas Romero, Lucas Silva e Sifuentes. Ele pode ter Lucas Romero, Lucas Silva e Japa. Lucas Romero, Sifuentes e Japa. Então, o Vital vem entrando muito ali, né, às vezes na vaga do Lucas Silva, fazendo esse terceiro homem do meio, o Japa pode fazer essa função também, Lélio. Show de bola, tá esclarecido aí o Samuel já conosco aqui, nesse primeiro bloco, que é o bloco do Cruzeiro, Matheus. Pois é, agora talvez, agora talvez demonstre a necessidade também de o Cruzeiro ir ao mercado, né, pra contratar gente pra esse setor, até pro banco de reservas, né? É uma carência no elenco do Cruzeiro, jogadores pra essa posição. Mas aí só no meio do ano, né? Só no meio do ano. É, mas no meio do ano, eu falei que nós já estamos no meio de maio, nós estamos quase no meio do ano. No meio do ano tá logo ali. A janela vai ser aberta quando? Mês que vem, não é? É, mas aí tem uma coisa, uma vantagem que o Cruzeiro vai ter. 10 de julho. 10 de julho. O Cruzeiro vai ter, entre aspas, uma vantagem, porque não joga contra o Inter agora, o jogo contra o São Paulo também já foi adiado. Então o Cruzeiro vai ter pouquíssimos jogos esse mês de maio, e se eu não me engano, dois jogos no mês de maio pelo Campeonato Brasileiro, mais Sul-Americana e tal. Mas vai ter, o prejuízo pode não ser tão grande, né? E é sobre isso que eu vou falar agora, porque o Cruzeiro, ele tem um calendário um pouco menos apertado neste mês, né? O primeiro jogo vai ser só o contra o Alianza. Na próxima terça-feira, pela Copa Sul-Americana na Colômbia, serão cinco partidas no mínimo, porque tem esse jogo contra o São Paulo, que foi adiado, seria no fim de semana dos dias 18 e 19, e eu até entrei no site da CBF pra ver o motivo do adiamento do jogo e não tem. É porque, eu não me lembro bem agora, mas a questão da Libertadores de São Paulo também, né? É isso. A CBF tava esperando uma definição de datas pra marcar o dia fosse mais apropriado pra esse jogo, portanto, Cruzeiro de São Paulo deve ser no próximo dia 19. Diga, Samuel. Eu acho que a CBF vai confirmar esse jogo pro dia 19 de maio. Essa partida aí, não, pro dia 19, não. Qual o final de semana que tem? É 18 e 19 mesmo. Qual o final de semana que ia acontecer? 18 e 19. Fim de semana. Ah, é, pro dia 19 e domingo. Eu tô vendo aqui o mês de junho. É porque esse jogo aí, ele dependia de um duelo do Corinthians com o Botafogo. Aí a CBF esperou a Copa do Brasil e já definiu o calendário da Copa do Brasil. E esse Corinthians e Botafogo em São Paulo, porque lá as duas equipes não jogam no mesmo dia. Então, um teria que ser domingo ou segunda, ou um desses aí teria que ser adiado. Tá a definir ali, porque ainda não saiu a data, mas o São Paulo pode jogar nesse dia 19 normalmente, que não vai atrapalhar o calendário, já que esse Corinthians e Botafogo aí, esse sim tá adiado. Tá sem data e não vai ter como, porque o Botafogo joga na quinta anterior, depois eu acho que joga na terça ou joga no sábado, enfim, o Botafogo vai ficar sem uns jogos aí e aí sobrou essa data aí. Eu acho que a CBF ainda vai corrigir isso e marcar esse jogo pro dia 19 mesmo lá no Morumbis. É, pela Libertadores, o São Paulo e o Botafogo jogam na quinta-feira, no dia 16. Portanto, o Cruzeiro deve passar de cinco para seis jogos neste mês de maio. E esse contra o Inter, esse bem pra frente. A gosto de Deus. Cinedi, como era antigamente a palavra. Cinedi. O que é Cinedi? Sem data marcada. Você vai perguntar pra mim. Mas eu lembro que eu lia quando era setorista da Federação Ganheira. Você é latim. É. Foi adiado Cinedi. É. Bom, então, beijo de maio. Meu Deus. Beijo de maio para o Cruzeiro. Cruzeiro e aliança. Não sei o que que é não, mas eu li. Tá bom. Diga, Matheus. Dia sete, Cruzeiro e aliança. Aliança na próxima terça-feira na Colômbia e aí depois Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro dia doze. No dia dezesseis, Cruzeiro e União La Calera no Mineirão. Dia vinte e seis, Cruzeiro e Cuiabá no Mineirão também pelo Campeonato Brasileiro e dia trinta, Cruzeiro e Universidade Católica pela Copa Sul-Americana. Na verdade, esse contra o União La Calera vai sendo independência, né? Isso. É, porque vai ter o show do André Bocelli e do Mineirão. Exatamente. Aí é um mega show, né? Um desses poucos que a Minas Arena, né? O Mineirão tem liberado aí o uso do gramado também, né? Até reduziram consideravelmente, mas o show do André Bocelli é um negócio absurdo, um cara internacional, então não tem como jogar lá no gigante da Pampulha. É, traduzindo, tá? Cinedie, ou Cinedie, sem dia designado, é o significado. Cinedie é uma expressão em latim e português. Acho que eu falei, sign die. É, teve quem já falou XV de Piracicaba e Naicão ao invés de Nicão, então tá bom. Naicão também? É, é o Nike gigante, é o Nike gigante. São cinco e meia. Tem o Guerreiro Netherlands também. Tem, tem, tem. Tem o time da Holanda, já tá voltando pro vestiário, olha lá ele, né? Adelan, bravo guerreiro. Nossa senhora. Que dureza, hein, gente? Meu Deus. Matheus, tem mais algum detalhe do Cruzeiro, Matheus? Tem um tal de Filco que jogava no Santos também, não sei se eu lembro. Ah, tinha. Xenês na camisa do Boca também virou jogador. Esse Xenês era bom, viu? Nunes na camisa do penharói do Nacional do Uruguai. Ô, Lélio, velho, que foi, Lélio. Que é isso, cara? É hoje, você sabia, não? É. Não. Acontece, cara. Funcionário lá pra alguma camisa do Equador, fala, ó lá o pichincha lá, que é o banco, né? Pichincha. Jesus, Maria, José, Xenês, Marcos e Marcos. Há uma expectativa, Rafa, de o que o Cruzeiro anuncie, como é que o torcedor pode proceder em relação ao ingresso de Cruzeiro em internacional. O jogo foi adiado, quem comprou? O que é que pode fazer, né? Vai reaver esse dinheiro, o ingresso vai valer pro próximo, pro jogo quando ele for marcado. Cruzeiro informou que em breve vai informar, portanto, não tem nenhuma decisão tomada pelo clube até o momento. Quinze mil bilhetes já foram vendidos. A primeira que eu tinha visto era uma parcial de dez mil ingressos vendidos, né? É. Sem jogo do Cruzeiro no fim de semana. É. Sem jogo do Cruzeiro. Pra quem é fanático, é ruim demais, né? Por outro lado, você abra que já tava dando grito, ah, não tem como pegar o jogador, melhorar, agora nós vamos ver. Ganha um tempo a mais. Agora ganha um tempo e vai poder trabalhar individualmente o jogador, como ele mesmo falou, que gosta de fazer. É, o Seabra ele estreou no dia quatro do mês passado, portanto, há vinte e oito dias e disputou seis jogos pelo Cruzeiro, né? O primeiro foi aquele contra a Universidade, aquele três a três no Mineirão. Não, contra o Aliança. 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 Bem lembrado. Alguns recadinhos que ficaram pra trás aqui no superchat do YouTube. O Demerson falando vital na hora que começa a evoluir, se machuca, sai zica. O David também tá falando desse problema do ombro que desloca, sai do lugar. É, do nada ele fala que é terrível. O Ronaldo Xavier tá falando aqui, acorda, Rafa. Eu tô, eu tô uns oito cafés aqui, viu, Ronaldo? Um abraço pra você, meu velho. O Michael Samora também tá sempre aqui com a gente na sintonia, é, ele falando sobre a questão do Sifuentes e tem gente falando também aqui do Barreal, que mostrou que pode jogar de meia, é, e tá na hora de dar chance pro Vitinho, né? O Marcos Amorim, quem tá mandando recado aqui no, no superchat do YouTube. O Barreal pra mim é um que vem dando seta aí, viu, vem pedindo passagem. Eu acho que já tá merecendo uma, uma sequenciazinha aí também, viu? Tem entrado muito bem. Agora o Samuco, e o Dineno? Sumiu, né? Tá machucado aí? Pois é, ele, ele vai agarrar aí mais algumas semanas e uma informação que eu tenho é que ele vai precisar passar por um, um trabalho de reequilíbrio, de fortalecimento, tipo o que fez o Rafa Silva, pra não ter esse problema de joga, passa um tempo, precisa voltar pro DM, então eles estão cuidando com uma cautela maior, neste momento do Juan de Neno. Ô Samuco, até aproveitando aqui a sua presença, o pessoal tá entupindo o superchat aqui, falando de nomes, né? Porque o Pedrinho disse que vai injetar uma grana no cruzeiro, vai dar uma oxigenada nesse elenco, quando a janela abrir. Estão falando aqui do Cássio e do Deverson. Chegou a haver alguma coisa sobre Cássio e Deverson, é papo de internet? O nosso operador de áudio aqui, o Everton de Paula, já falou, Cássio não. Cássio, Cássio? Você tá chamando o cara de Cássio? Cara, um goleirão, você tá zoando ele. É como o seu ingrato, viu? Ingrato. Esse contrato é titular absoluto, o Cruzeiro não tem a mínima dúvida. O Lélio é fã do Cássio, viu? Eu sou fã não, eu só considero ele o melhor goleiro do Brasil. Pra mim não tem muita dúvida não. Hoje não. Ah, eu ainda considero. Que comece o debate, por favor, Samuel, quem é o melhor? Ah, eu ainda o melhor goleiro aí, Samurka. Ah. Bento. Hum. Pode ser. Não, mas outro dia eu falei isso aqui na redação, quase jogaram pedra em mim aqui, viu? Não, tanto que realmente tem, tem, tem o campeonato dele ano passado foi espetacular. O Everton também. É. Esses três, tem o Everton, ainda tem o Fábio. Sim. Se tem um pro, uma coisa que o Brasil não tem problema é com goleiro hoje em dia. Mas o Cássio, goleiro é, é carro de confiança. No técnico, Lélio Gustavo, o meu. Meu titular absoluto. É. Cássio pra mim é um goleiraço, o maior ídolo da história do Corinthians, na história, né? Não tô dizendo nem hoje, porque tá no banco até, mas na história do Corinthians. Ah, isso já tá com a sambriga, pô. Ah, não, mas a maior ídolo é o Sócrates, pô. É o Sócrates, Marcelinho Carioca. Rivelinho. É. Mas a pergunta do torcedor aí vem porque o Cássio tem sido muito criticado pelo torcedor do Corinthians, né? Pois é. Verdade. É, e tá deixando no ar aí que ele já, o tempo dele de Corinthians já deu, que ele poderia arrumar outro clube e tal. Acho que a saída de um cara igual o Cássio do Corinthians é, é complicado. É como o Fábio sair do Cruzeiro. Não foi uma saída tranquila e tal, foi uma coisa meio traumática, né? Da forma como foi. Aliás, trocando a SAF aí ao Fábio, né? Quem sabe aí. Pois é, mas é isso que eu ia perguntar. Será que as portas estão abertas para Fábio voltar? Vai, Samuel, e aí? É, tem que ver o Fábio também, né? Acho que ele renovou o contrato lá até o final de 25. É. Dois anos, é isso mesmo. É, porque até então o que era passado era que a SAF do Ronaldo, alguém, né? O Paulo André e tal, a turma não se dava com ele, não gostava, não sei se por salário, pela liderança dele, alguma coisa. Mas com a saída, com a troca da SAF, quem sabe? Vai que, né? É, mas sobre a questão de ter visto esses nomes na internet, o Samuca não respondeu. Chegou a ver algo do tipo, Samuel? Ó, o mic do Samuca tá fechado aí. Não, não, não te ouvo muito bem, Samuel. Fala de novo aí, Samuca. Não, alguém cortou, alguém cortou o Samuel aí, gente. Dá uma ajeitada no áudio do Samuel aí, pra gente pegar essa opinião dele também. O Fábio, Rafa, ao fim do contrato com o Fluminense, terá 45 anos. Hoje ele tem 43. Ah, mas é um cara que se cuida, né? Buffon jogou até quantos anos? Muitos. Buffon jogou até... Muitos, né? Poucos. Será que foi isso tudo? Ah, acho que foi quase 50, não foi não? Quer ver? Buffon se aposenta. É, eu acho que o cara tiver com reflexo a pouco, porque goleiro é reflexo também, explosão ali, e entra esse detalhe do do camarada se cuidar e tudo mais. Buffon se aposentou aos 45. É. Peter Shilton, né? Justamente aos 45. Shilton também jogou muito tempo no Northam Forest e na seleção da Inglaterra. Dino Zoff foi campeão do mundo aos 40 anos e como capitão da Itália em 82. É, goleiro pode ir, né? É. Ué, o Mauro Galvão jogou até quantos anos de idade na linha? Muito tempo. Muito tempo, né? Não, e numa época em que o cara passava dos 30, ó, o cara já tá verde, hein? O cara já tá velho, não serve, mas antigamente era assim no futebol. Aí o Mauro Galvão, ele começa a romper essa barreira, aqui o Nelinho, o Nelinho sai do Cruzeiro como velho. Ó, o Nelinho tá velho, hein? Não tinha nem. Tá velho. Para, senhor. Trinta e poucos de idade. Pois é. Complicado, né? Essa questão também evoluiu muito a medicina do esporte, né? Os cuidados que o atleta tem hoje. A carreira do atleta é mais longeva hoje em dia. E até o tratamento, né? Quando tem uma lesão e tal. Agora, nós estamos falando de goleiro aí, Castro, mas o Davidson, na altura dessa, eu acho o Davidson um bom jogador, acho ele legal, a postura dele, ele é um cara folclórico e tudo, mas será? Eu contrataria. É mesmo? Eu contrataria. Eu acho que para o atual momento do Cruzeiro, o Davidson chega para ser titular. Ele é melhor que o de Neno. Com certeza. Também acho. Eu contrataria até para o meu time, brother. Eu acho que o negócio é mais a cabeça dele, né? Que o Davidson, né? Eu não sei por que ele está impedido lá de jogar. Não, foi porque começou a negociar com o Vasco, com o Kival. Dizem, pelo menos que falam, que a diretoria não gostou da postura dele por negociar com outro clube, enquanto estava em plena atividade o contrato dele, né? Com o Cuiabá. Eu contrataria. Aliás, ele estava para voltar, inclusive, no jogo contra o Atlético, né? Foi mesmo. E aí o presidente chutou o pau da barraca, falou que o Lele não joga mais. Não joga mais. Não sei se em offline você estava ouvindo aí, Samuel, a gente falando aqui do Cássio e do Davidson, que tinha sido a pergunta que eu fiz a você antes do pequeno problema técnico aí, mas você chegou a ver alguma coisa sobre esses dois nomes? Do Cássio você já falou, né? Goleirão, mas não é o melhor do Brasil para você. Mas e o Davidson? Você acha uma boa para o Cruzeiro? Então, eu vi, foi o Vene Casagrande, né? Que deu essa notícia, que o Cruzeiro teria interesse. Não tenho informação até o momento, né? Vamos tentar apurar. O Rafa, com sinceridade, só se saírem dois centro-avantes para ter o Davidson e mais um. Se o Cruzeiro for na janela para contratar um centro-avante apenas, ainda mais por ser a primeira janela do Matos, do Pedrinho, eu iria em um nome de... para chegar e resolver, né? Porque o Davidson... O Davidson vai ser muito melhor do que o Rafa Silva? Não sei. Muito melhor do que o Dineno? Do que o Papagaio, sim, né? Do que o Dineno? Não sei. Então, se você trouxer um que não vai ser tão acima assim, ele até fez muitos gols no ano passado, né? A permanência do Cuiabá tem muito aí do... do que o Davidson fez de gols. Agora, não sei, 33 anos... Enfim, vamos aguardar. Já disse o treinador do Amazonas, né? Algumas dias nas coletivas de imprensa. Segurou o Flamengo ontem. Aliás, não pode falar do Flamengo hoje, não, porque é aniversário do Alex Leite. Parabéns, Alex, senão ele vai ficar ofendido. Até escondeu embaixo da mesa ali. Já estão falando no Rio que o Tite... É, né? Em instantes, confirmaremos com o Bruno Voloschi. Vai ter golpe, não. Matheus, daqui a pouquinho você volta com mais o Cruzeiro, fechado? Volto, sim. Tá combinado, Rafa. Valeu. Samuca, um abraço pra você, meu caro, e até a próxima. Valeu, um abraço e tamo junto. Valeu demais. Samuel Venantes conosco aqui em O Tempo Esportes.